Fala meus espectadores, Darks na sua tela com a 5ª fase completa de Markup The Ninja Opa, Upgrades, tem uns 5 pontos Ah, deixa eu ver o que é isso Ah não, eu ainda vou preferir usar essa Ah, eu preciso de 6, esse que é bom Ah, eu preciso de 6, também Mas eu vou deixar quieto Ai, elas vão subir Ah, eu preciso de 6, também Ah, eu preciso de 6, também Olte para a bolsa, eu quero que esse fogo que Linh Eu preciso de 5, também, agora Vamos lá. Vamos lá. A opção é que você resta e você não vai perder a vida. Vamos lá. Por que ele não vai pegar? Aí. Eita, aqui tem uma arma. O cara olhou para trás e eu fiquei pulando. Any lights? É, eu não posso quebrar luz nenhuma. Laser, laser, laser. Consegui. Consegui. Fui. Olha o dispositivo de traquecimento. O Karajan está no movimento. Nós precisamos atingir ele e rapidamente. O fogo não vai distrair seus guardas para sempre. Tem o cara aqui do meu lado e agora... Tem um negócio de... O fogo vai apagar a luz. Deixa o cara passar que eu vou pular rapidão. Ferrou. Ferrou, ferrou. Precisa bom de fumaça aí. O cara está voltando. Não tem nada. Vamos continuar. Nossa. Tem outro laser aí. Eu não tenho nada para me proteger. Tem um cara aí embaixo. Tem um cara aqui embaixo. Eu vou esperar esse cara vir para a esquerda. Aí eu vou tentar pular e vir para baixo de onde eu estou. Entrar nessa sala. Fico dentro dessa sala. Espero o cara vazar. E aí eu tento ruxar para a porta depois que esse laser saia do caminho. Já sei como fazer isso. Só que tem que ser rápido para esse negócio não me detectar. Isso é agora. E... E... Deixa o guarda em todo para a esquerda lá. E aí quando essa onda... É agora. 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 Ah, mentira. Olha o óculos desse negócio, cara. Vai tomar no meio do rabo. Eu vou matar todo mundo. Quero nem saber se ele está aqui. Não. Não tem nada aqui. Tem que me internar isso não. Olha que roubo. Ai meu Deus. Ele considerou isso como luz? Break any light. Isso... Isso não é... O que é isso? O que é isso? Vou fazer o seguinte. Tô. Se matei o cara. Está em cima de mim. O que é que acontece? Eu vim aqui para baixo. Tem uma entrada ali. Opa! Um challenge. Bacana. Novo challenge. Esse é o terceiro que eu encontro. É o terceiro que eu encontro. Eu não sei. Um. É para sair do cheiro. Vamos lá. Se a luz faz, o botão abre ali. Tem que deixar algum peso aí. Essa que eu posso fazer aqui. Deixa eu virar pra cá. Um aqui. Droga, ele não agarrou. Pera pra ele agarrar. Vou de novo. Que merda é essa? Tem outro? O que eu posso fazer aqui? Ah, aqui é parado aqui. Puxa. 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 Beleza. Puxa. Eu sei. Mas eu vou tentar. Não é que ele já sabe a minha unha não. Eu vou tentar. Puxa. Ai. Merda. Merda. Não dá pra voltar. Não dá pra descer. Acabou a fumaça. Fudeu geral. Era pra eu ter feito isso antes de começar. Vamos começar o suicídio. Antes aqui é que tem que fazer isso. Calma. Vamos ver. Olha. Ah. Já sei. Já sei. Agora que eu vi isso não tem porque eu gastar uma bula de fumaça ali. Eu vou fazer um negócio aqui com o laser. Você vai ver. Presta atenção. Como é que funciona esse laser? Aqui eu desligo esse mas eu ligo da direita. Da esquerda. É o que eu vou fazer. Isso. Agora eu vou voltar aqui pra cima. Vou ligar esse. E dou a volta. E dou a volta. Calma. Desce? Beleza. 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 Desculpa. Eu tô com medo de apertar esse botão e o laser aqui do lado ativar. E aí? Opa. Deveu o laser. Pronto. Peguei. Desculpa. ASw!" A mamboa ouρό bende. Balain parou. Boa forma. Cê, de uns. Viomo rousou. Toma Baim. paios rádio. Eles son assustatan. Tão seen assim? Segura. Opa. Opa. Bittu. O que você tem aqui? Nada. O que eu posso... Porque não tem nada. É que não tem nada mesmo. Como é que eu posso usar? Pra que eu vou usar a bomba de fumaça ali se eu não consigo abrir o negócio? Tá trancado. Tem que esperar alguém passar. Opa. É no dia que ele vai ficar aí. Tem que esperar eles voltarem. Em nenhum momento eles devem voltar, todo mundo. E aí eu passo. Ou não. Minha oportunidade foi aquela que eles vieram. Pronto. Tem um cara aí, que merda. Isso. Deixa esse grandão sair daqui. Eu vou tentar ir pra lá. Passando rapidão pra lá. Vai ser legal. Troca. Já vi, já vi, já vi, já vi. Acho que alguém ali tá sabendo da merda que eu fiz. Pera aí. Talvez eu só ouço algo. Tem um negócio pra baixo, velho. Eu quero vir aqui pra cima, que droga. Não quero a ventilação. Isso. Eu tenho que distrair esse cara. O que é isso? Ah, não posso quebrar luz? Se não, eu não faço uma parada. Não sei o que fazer. Vou atirar nele daqui. Tentar correr pra direita. Calma, calma, calma. Tem que ter uma bomba de fumaça que eu posso jogar aqui. Desligou lá, mas... Desligou lá, mas... Droga. Como é que eu chamo a atenção deles? Eu não consigo ver nada. Eu não consigo ver nada. Não consigo ver nada. Deve ver nada. Opa, agora será que eu tenho pra pegar isso aqui da porta? É, tenho. Esse da porta é muito útil, cara. Muito útil mesmo. Eu quero. Mas não tem nada, né? Olha esse pra cá. É pra cá. Deve ser imaginado. Ele foi embora. Parece que precisamos ir ao lado para chegar ao elevador. Droga, droga. Ah, já entendi. O cara não parou aqui. Ih, por favor, o que foi isso? Malditos corpos. Ele chega até onde? Ele chega até onde? Beleza. Paguei esse negócio. Espera aí. Rávores vão vantar. É, por favor. Ah, mentira! Eu quero ir na máquina, não quero ir no laser. Eita, porra. Porra! Porra! Lançou um míssel, meu amigo. E aí? Ah, porra! A máquina, velho! Isso é injusto. Devia ter isso, não. Isso, corvo maldito! Vai armer! Avisa que eu tô aqui. Opa, tem um checkpoint aqui. Vai se eu continuar? Tem nada. Então, agora, o que é o plano? Pegue ele enquanto eu deixo. Sim, senhor. Bem, meu amigo, você escolheu a luta. Ei, eu tenho que ir na máquina. Ah, vai pra porra, cara. Tem uma porta ali, é evidente que as pessoas iriam tentar entrar ali pra se esconder, velho, da luz. Evidente, óbvio, óbvio. É algo lógico. Aí as pessoas fazem uma cagada, daí você não pôde entrar. Ah, merda! Isso foi roubado. Que merda, cara. Você é um negócio estourando do seu lado, atrás de você, colado, velho. Você olha pra trás e não tem ninguém, velho. Isso é muito escravo. Eu sei que ele ainda está aqui em algum lugar. Talvez eu estou apenas ouvindo coisas. Vou direto, vou direto, vou direto, vou direto. Desce. Deixa eu ver o ritmo dele, já olhar pra direita. Ah, ali em cima, ó. Peraí, deixa o cara daqui e ir pra direita. Ou pra esquerda. Esse grandão e ir pra esquerda, o cara do escudo. Eu vou lá, abro a porta, fecho a porta e relaxo. Você sabe tudo. Você é o cara que não erra nada no mundo. Eu tenho que estar aqui. Tanto eu tenho que estar aqui fora. Eu tenho que estar aqui fora. Por que eu estou indo? Estou dando volta? Eu tenho que ir para onde? Cadê o lugar de minha missão? Eu tenho que assassinar o cara, mas sim... Cadê o cara? Eu estou dando umas voltas muito sacanas aqui Eu já quebrei a parada, e aí? E para onde essa porra? Calma Eu vou descer direto por essa mesa aqui Ah não, eu quebrei um negócio ali para abrir a porta embaixo, cara, que droga O que eu vi? Você não viu? Eu vou descer direto por aqui Eu vou descer direto por aqui Você está vivo Porra Olha isso O cara está... Eu não vou... Eu vou abrir essa porta para aqui Tem um cara aqui em cima Tem um cara aqui em cima Tem um espaço aqui Tem um cara aqui em cima E aí? Tem um cara aqui em cima Ah não, chega de mim não. Brincadeira o seu ingresso. Fica bem na frente do Sniper. Ei, eu não consigo me ver. Ah, onde o Sniper estava tinha o que? Eu vou procurar problemas com o Sniper. Isso mesmo. Mostra que você é burro. Todas as portas estão trancadas. Opa! Aquilo ali é quebrar luz? Lâmpada? Eu quebrei a paradinha ali, não quebrei a lâmpada em cima. Eu não sei. Não mostrou que eu perdi a facinha ali, então... Tudo parece bem. Perdeu. Eu não sei para mim não. Opa! Estou vendo algo brilhando aqui em cima. Acho que é para cá. Não podia por ele passar de você matar ele. Olha o que vacilo. Opa! Opa! Se você não mostra o seu... Como eu posso agradecer a você para fazer você parecer uma série de fãs de inimigos? Não é muito útil eu estou para essa luz não, velho. Tem um cara olhando para mim. Não é muito. Não tem que ir para cá. Eu tenho que ver primeiro o campo inteiro... Ver o que é que tem de vantagem, tá? Eu não posso fazer. Isso aqui não dá nada. Eu tenho que desativar as lasers. Então vai ter que ser para lá mesmo. Depois de chegar lá vai ter que ser por aqui. Que droga! Eu vou de frente com o cara. Ah! Eu vou chamar a atenção de um despedaço. Isso aqui. O que é isso, cara? Vai, me mate, me mate O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele deve estar aqui O que é isso? Ele está aqui O que é isso? O que é isso? É, consegui isso, selo completo Mas agora ele faz isso aí. Posso matar ele? Não devo. Porra, não posso olhar lá. Eita porra, isso não é para aqui. Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. O que você está aqui? Eita porra, caí junto e os cacete... O cara viveu essa queda, cara? O cara viveu! O cara viveu! Parece que o Carajan ganhou uma reprieva e você também. O cara viveu! O cara viveu! Eu tenho que parar de matar o pessoal. E realmente passar sem ser detectado. Mesmo que eu seja detectado e morra, ele não conta com uma façanha. Tem que passar de uma vez só, sem morrer. Então, essa foi a quinta fase de Mark of the Ninja. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei para ajudar a compartilhar. Adicione aos favoritos para ajudar a divulgar. Se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, para mais vídeos de Mark of the Ninja. Tem as fases anteriores aí também, para as próximas fases e para outros jogos que não sejam Mark of the Ninja. Dark partindo e até o próximo vídeo.